Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 . . . . Está ouvindo aí no tiroteio aqui de Alvorada Uma mulher chorando ali, desesperada, o cara está com a filha atrás de um carro Bom, aí eu digo o seguinte para você Eu me esqueci de colocar um vídeo aqui Que fala, que mostra, ilustra efetivamente a decisão que o policial tem que ter em segundos Por que eu vou falar isso? Porque tem uma moça que postou hoje no Facebook Dizendo que os policiais na verdade eram assassinos Aí, gente, sabe Eu não tenho que entender o que a sociedade quer, né gente Vocês estão vendo, estão vendo a olho nu Que os bandidos estão matando Matando direto as pessoas A polícia chega no local desse Os caras altamente violentos Recebem a polícia com tiro Tem um refém Tiveram oportunidade de tirar, de tirotear com eles Trocar tiros E eles assumiram o risco quando foram lá armados Eu não estou dizendo aqui Que eu acho que qualquer cidadão Que pare tranquilamente para pensar Não quer uma polícia que saia executando tudo Mas Numa situação dessa Entre um policial, um pai de família morrer Entre uma pessoa inocente, pai de família, mãe de família morrer O que você prefere? Infelizmente, né Lamento pela mãe desses garotos aí Que agora deve estar muito triste Mas eu digo o seguinte Ela já está perdendo ele a segunda vez agora A primeira vez ela já perdeu ele para o crime Não é mais aquele filho que cresceu De repente um meigo Querido, uma criança inocente Agora não Agora ele é um criminoso E agora ela perdeu ele fisicamente Violentamente Mas enfim Fazer o que? Nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês Vamos fazer o seguinte Aqui do lado No canto Como se aqui fosse a loja Os bandidos chegam Empurram todo mundo para esse canto aqui Aqui onde eu estou É o policial Que está de folga E tem um outro policial de folga ali também Os dois estão armados Quando ele vê a movimentação Esse policial aqui Saca a pistola E guarda aqui atrás E o bandido vem Um fica lá no outro lado Que a câmera não está pegando E aponta a arma para todo mundo Aponta inclusive para o policial O policial faz assim E quando ele aponta para lá de novo O policial saca A arma e pá pá Dois tiros no peito Fica no chão Aí eles vão atrás do outro É... Aí eu vou te perguntar Foi uma execução? Não Embora pareça Não é uma execução Por quê? Porque num local tão Tão fechado Onde mais pessoas estão Correndo um risco Ele imediatamente Tem que minimizar Esse risco Primeiro Ele não pode se entregar Para esse cara aqui Principalmente Como aconteceu Isso ontem No Rio de Janeiro Se ele descobrir Que eu sou policial Ele me executa ali Ele me executa Então não tem como Eu me entregar Não Em nome Dessas pessoas Eu vou me entregar Se eu tiver uma chance E o policial lá no Rio Se ele tem uma chance Ele mata Porque ele sabe Que ele vai ser executado Então ele vai diminuir O risco Para as pessoas E dele mesmo Então ele tem que parar Essa agressão E aí ele está Amparado pela lei Ele Infelizmente Tem que tirar a vida Desse cara Esse cara tem que parar ali Ele não pode mais Não pode ter Condição de reação Porque ele pode matar Um desses inocentes E pode matar mim Então gente Nós estamos vivendo Um momento de violência Tão grande Por quê? Pela falta de punição Pela falta de melhores leis Pela falta de tudo Isso está jogando Toda a responsabilidade No policial lá na rua O policial tem que tomar As atitudes Em fração de segundos E ser correto Dentro da lei E ainda ser julgado Ou pela mídia Ou pelas pessoas Que lá Tranquilamente Sentadas no computador Ou no iPhone No Smart Violentos Mas não estava lá Não sabia como era Aí essa moça Que escreveu hoje Ela recebeu Tantas críticas Que ela tirou O perfil dela do ar Então gente Não dá para fazer Esse julgamento frio Assim Humanista Eu sou humanista também Mas não dá para Entrar lá Naquele local Pode botar o vídeo de novo Bota aí o vídeo de novo Tem outro Tem outro né Bota os outros vídeos aí Esse é o momento Que depois Está isolado o local Esse cara aí está ofegante Porque Correu Aí tem um outro vídeo também Esse aí né O outro já A ambulância chega Para constatar O óbito Dos vagabundos E também tem esse aí As pessoas todas apavoradas né Está todo mundo apavorado Com essa questão aí Então É É impressionante Como Aí ó Esse é o primeiro O cara dentro do carro Veja aí a progressão dos PMs Os PMs estão entrando ali Com arma em punho E ó Entra E assim que entram Para a cena do crime Onde está acontecendo o crime São recebidos a tiros E Imediatamente reagem Com certeza Quando vir oportunidade Para a vítima Que eles estavam né Não morrer Veja a movimentação aí Enfim Pode botar pra cá Eu vou ficando por aqui Vou participar do estação Em seguida aí Estou participando do estação E Volto amanhã Com o giro das cidades Às seis da tarde Até depois O giro das cidades E aí 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 E aí